Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Antes de continuarmos, não esqueçam de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. É muito importante para fortalecer o nosso trabalho e você fica sabendo de todos os conteúdos e novidades que rolam por aqui. Hoje, vamos falar sobre uma doença que é pouco conhecida, mas frequente em toda a população. Estima-se que a cada 3.500 meninos, um deles é afetado com a distrofia muscular de Duchenne. Existem mais de 30 tipos de distrofia muscular, sendo a distrofia de Duchenne a mais comum e severa. É uma doença caracterizada por fraqueza e degeneração muscular progressiva. Entre os sintomas mais comuns, podemos destacar o andar tardio, dificuldade de correr e saltar, panturrilha inchada, dificuldade em se levantar do chão e deficiência intelectual leve. A distrofia de Duchenne é causada por uma mutação no gene responsável pela principal proteína muscular, a distrofina. Sem a distrofina, os músculos sofrem lesões e não funcionam adequadamente, causando problemas cardíacos, respiratórios e de locomoção. A distrofia de Duchenne é caracterizada por ser uma doença genética, ou seja, é transmitida pelos pais através de um gene herdado. O gene alterado que causa a doença está associado ao cromossomo X. Os cromossomos são estruturas formadas por DNA e proteínas e estão localizados no interior da célula, numa região denominada de núcleo celular. No DNA, contém informações necessárias que definem tanto as características físicas de uma pessoa, como a cor da pele, a cor dos olhos e também o funcionamento dos órgãos do corpo. Todos os humanos apresentam 23 pares de cromossomos, sendo 22 deles idênticos entre homens e mulheres. No entanto, diferem do que chamamos de cromossomos sexuais, sendo os das mulheres denominados XX e os dos homens XY. Como a distrofia de Duchenne é causada por uma alteração no cromossomo X, e os homens possuem apenas um, A probabilidade de desenvolverem a doença é muito grande, diferente das mulheres, que apresentam dois cromossomos X. E quando um deles possui a mutação, geralmente a doença se manifesta de maneira assintomática. Para que os sintomas fossem iguais nas mulheres, seria necessária a mutação nos dois cromossomos X, o que é algo raro de acontecer. A investigação da doença tem como base as observações clínicas, o histórico familiar e o resultado de testes laboratoriais. Os testes genéticos que detectam alterações específicas no gene da distrofina, como o MLPA e o sequenciamento genético, confirmam o diagnóstico laboratorial e clínico. Para a realização dos testes, é necessária apenas uma amostra de DNA, que pode ser obtida pelo sangue ou saliva do paciente. A análise genética é importante para o aconselhamento genético, pois a partir dele pode ser calculado a probabilidade da doença se repetir na família. Infelizmente, ainda não existe uma cura para a distrofia de Duchenne, e os pacientes geralmente não sobrevivem mais do que 20 anos de idade. Por isso, buscando proporcionar uma maior qualidade de vida ao paciente e sua família, são aplicados tratamentos com especialistas multiprofissionais, como fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, pneumologistas, ortopedistas e cardiologistas. No dia 7 de setembro, comemoramos o Dia Internacional de Duchenne, e deixamos aqui nossa homenagem a todos os pacientes e familiares que lutam contra a doença. Para saber mais informações, acesse os links disponíveis na descrição do vídeo. Até mais!